Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Matemático comandava o complexo de favelas de Senador Camará, na zona oeste do Rio. O conjunto engloba as favelas da Coreia, Rebu, Taquarau e Vila Aliança. Ele, que tinha 37 anos, era um dos traficantes mais antigos do Rio e estava em atividade. Isso fazia com que fosse ainda mais respeitado na hierarquia do crime. Matemático iniciou uma guerra pelo controle do tráfico de drogas na área de Vila Kennedy. Na tentativa do traficante expandir seus domínios, o que acabou não acontecendo, foi iniciado um período sangrento, que resultou na morte de dezenas de pessoas. Matemático vem tentando tomar o controle da Vila Kennedy, também na zona oeste, controlada pelo grupo rival Comando Vermelho, CV. A guerra já provocou a morte de dezenas de pessoas, inclusive inocentes. Ele tem ainda um outro funcionário, chamado de professor, que tem uma única incumbência, localizar pessoas que estão sendo procuradas pela quadrilha para serem mortas. Em 2009, dois irmãos tiveram um destino trágico. Um deles estaria tendo um caso com uma mulher de um traficante. Por ordem de matemático, o rapaz foi agarrado e levado para um campo de futebol onde seria morto. O irmão dele tentou salvá-lo. Ambos foram assassinados e tiveram os corpos queimados. Matemático herdou o controle dos pontos de venda de drogas do complexo de senador Camará após a morte do antigo líder, Robson André da Silva, o Robinho Pinga, em 2007. Esteve preso em 2009. Em abril daquele ano, recebeu progressão para o regime semiaberto. Saiu da cadeia para trabalhar em uma funerária e não mais voltou. A delegada aguarda as sete chaves de informações sobre o bandido. Ela disse que, há três semanas, a polícia esteve muito perto de pegá-lo e que o traficante se desesperou. Ele gritou desesperado em um rádio de comunicação para aumentar o reforço na favela, disse. O comandante do 14º BPM, Bangu, disse que tem fechado o cerco ao traficante. Segundo ele, ao menos três operações são feitas por semana para tentar capturá-lo. Os bales funks, que garantiam uma boa fonte de renda para os bandidos, não são realizados há um mês devido à presença de PMs nas favelas. Em quase dois meses do novo comando do batalhão, nove fuzis do bando de matemático foram apreendidos. Entretanto, de acordo com Fontenelle, o bandido tem adotado estratégias para evitar ser preso. Uma delas foi ter obrigado mototaxistas a atravessar seus veículos nas ruas para dificultar a passagem dos carros da polícia. A outra foi ter mandado os bandidos se esconderem em escolas. Há cerca de um mês, um suspeito armado com um fuzil foi preso em um colégio público na Vila Aliança durante uma fuga. Marcia afirmou que a quadrilha de matemático tem como característica ir para o embate com a polícia. Segundo ela, toda vez que há operações policiais, os traficantes são obrigados por matemáticos saírem das casas onde moram. O lado cruel do bandido contrasta também com o de benfeitor. Criado nas comunidades de senador Camará, o matemático costuma promover festas com distribuição de presentes no Natal e Dia das Crianças. Cargas de eletrodomésticos também são roubadas nas imediações e os produtos distribuídos entre os moradores. Segundo Julião, o bandido também é mulherengo e teria várias amantes na favela. Usaria casas delas para se esconder. Um de seus filhos, um menor de 17 anos, foi preso recentemente em um assalto no bairro de Bangu. Seus dois principais gerentes, os criminosos conhecidos como Peixe e Barriga, encontram-se foragidos. Matemático circula com várias seguranças. Alguns deles, inclusive, moravam em uma casa construída no quintal da residência do traficante recentemente descoberta. A casa de padrão bastante superior ao da vizinhança tinha uma piscina em construção, aparelhos para musculação, diversos televisores de plasma, computadores e eletrodomésticos. O coronel Fontainele afirma que a guerra promovida por matemático para tomar o controle da Vila Kennedy cessou em razão do reforço no policiamento, mas ainda haveria alguns confrontos esporádicos. Segundo ele, a favela é considerada estratégica para o bandido porque os seus sedutos de camarada têm poucas vias de entrada e de saída, enquanto que a Vila Kennedy margeia a Avenida Brasil e é mais exposta. O oficial revelou ter certeza de que, com a construção do centro de comando e controle da PM no complexo da Maré, previsto para começar a funcionar em 2012, traficantes de lá migrem para senador Camara já que a Maré terá presença permanente do BOP. O comandante teme, inclusive, que a migração já esteja acontecendo. Há duas semanas, ele afirmou ter achado em senador Camara uma casa que pertence ao traficante Marcelo Santos das Dores, o menor P que, atualmente, está à frente das comunidades Vila dos Pinheiros, Vila do João, Timbal e Baixa do Sapateiro. Menor P conseguiu fugir. Segundo o oficial, matemático tem bons contatos com traficantes de outros estados e de países vizinhos e poderia ficar atuando apenas como matuto fornecedor de drogas. Atualmente, além do complexo de Camara, o bandido também administraria as bocas de fumo da favela de Acari, na zona norte. Márcio José Sabino Pereira, o matemático, foi morto na madrugada em tiroteio com a polícia, e, por isso, considerado um dos traficantes mais procurados da cidade. A recompensa por informações que levassem a sua captura valia 10 mil. A ação que matou o matemático tem 12 presos e 300 quilogramas de maconha. Escamado, na gíria policial, indica que matemático era um bandido agressivo, arisco, rude e despeitado. As polícias federal e civil monitoravam os passos dele havia cinco meses. Em pelo menos dois momentos uma ação igual a desta madrugada esteve prestes a ser deflagrada para tentar prender o traficante. Matemático iniciou uma guerra pelo controle do tráfico de drogas na área de Vila Kennedy. Na tentativa do traficante expandir seus domínios, o que acabou não acontecendo, foi iniciado um período sangrento, que resultou na morte de dezenas de pessoas. Ele era um líder. Comandava com mão de ferro. Era sanguinário. Realmente, ele era um símbolo, afirmou o delegado, que comanda a divisão de entorpecentes da polícia federal. Matemático estava sempre cercado de um forte aparato de segurança, com traficantes que faziam sua escolta com fuzis de grosso calibre. A região do complexo de Senador Camará é muito extensa, e considerada de difícil acesso. Qualquer movimentação era alertada, a favela é muito grande. Fora que ele era muito cauteloso, não repetia os atos. Isso tudo tornava mais difícil essa prisão, observou Veloso. A quadrilha de Matemático possui um dos maiores arsenais da cidade. Esse aparato de armas ficou evidente no confronto, no qual os traficantes abriram fogo contra o helicóptero parcialmente blindado da polícia civil. Eles encararam a aeronave, que é muito bem equipada. Eles têm um poder de fogo bastante considerável, acrescentou Veloso. Matemático tem pelo menos 26 condenações, que vão desde homicídio ao tráfico de drogas. Atualmente, tinha 11 mandados de prisão expedidos. O traficante estava foragido desde 2009. Na época, foi beneficiado pelo regime semi-aberto, no qual estava combinado que trabalharia na funerária de sua advogada, e retornaria à noite para a prisão. Nunca mais voltou. Ele havia sido preso em 2004 em um shopping de São Paulo. Na época, Matemático era braço direito do traficante Robinho Pinga, que comandava o tráfico nas favelas de Senador Camará. Robinho teve um tumor no cérebro e morreu em 2008, quando estava preso. Com a queda de Matemático, o comando do TCP é herdado pelo traficante Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P, que comanda o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte. Com a queda de Matemático, o comandava o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte. Com a queda de Matemático, o comandava o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na Zona Norte.